Bom dia rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Passando um barulho de caminhão aí No vídeo de hoje, mais um vlogzinho pra vocês O último vlog do canal foi subindo no pico lá mais alto da minha cidade E no vlog de hoje tem algumas novidades pra vocês Tô aqui com o meu kit casa E tem algumas novidades pra vocês no vídeo de hoje Tem coisa pra mim chegando da China Tô aqui no escritório por enquanto, correio ainda não passou aqui Tá pra chegar daqui mais ou menos uma hora, duas horas Que é mais ou menos o horário que ele passa aqui em casa E eu ainda tô mexendo aqui, fazendo alguns testes com o microfone Hoje eu acredito que eu tenho algumas coisas pra fazer no centro da cidade Então eu não sei se eu vou conseguir ir hoje ou não Hoje chega o nosso hub Então a gente consegue já pôr pra funcionar esse meninão aqui Depois o cabo de força tá até aqui Depois eu preciso ligar ele certinho aí A mesa tá no improviso, a caixa do Macbook tá ali Eu tô usando mouse sem mousepad Porque como eu falei pra vocês, eu preciso comprar um mouse e um mousepad Aquele mouse ali é da minha mulher, então eu tô só utilizando ele pra quebrar um galho Mas mais pra frente eu vou comprar um mousepad Eu tava namorando aquele Logitech, o MX Master MX Master 3 Que é um mouse cheio de função E acredito que vai servir demais aqui pra gente no canal Mas tô esperando então o correio chegar A gente já vai fazer o unboxing, inclusive, do hub Nesse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Eu comprei um hubzinho da Ugreen E a gente vai abrir ele então aqui pra vocês Acordei cedo hoje Agora já são 10h30, mas eu acordei mais cedo hoje Já fiz algumas coisas que eu tinha pra fazer aqui dentro de casa E agora já troquei de roupa também Tava mexendo aqui no nosso Mac Inclusive fazendo uma thumbnail Tava fazendo a thumbnail do nosso vídeo Do vlog do Pico Mais Alto Foi o último vlog do canal, se eu não me engano E eu tô gostando demais de gravar vlog assim com vocês, rapaziada Dentro de casa assim, trocando uma ideia Inclusive não tô nem usando microfone Vocês podem ver que eu tô utilizando o microfone do próprio iPhone Porque vlog assim, como eu disse Eu não quero nada muito cheio de frescura Nada muito forçado Eu gosto de gravar assim com vocês Direto da câmera do celular Utilizando o microfone mesmo A gente consegue trocar uma ideinha mais tranquilo Fechou? Então é isso aí, rapaziada Agora é questão de tempo Esperar o correio chegar aqui em casa Eu já acredito que eu vá ter que ir pro centro Então vou ver se eu consigo levar vocês E aqui tá o nosso microfoninho Como eu falei, eu tô tendo que utilizar Um adaptador Pra poder funcionar no meu iPhone Aqui tá o restante das coisas E eu nem guardei ele Porque eu tava Porque eu tava mexendo nele aqui até agora Inclusive tentei fazer um teste com ele ontem Com o transmissor e dead cat Lá no pico Foi o vídeo que eu gravei pra vocês E acabou não dando certo Eu acabei vacilando na hora da gravação lá E acabou não ficando bom Eu tive que tirar o take Do vídeo Mas acredito que o vídeo tenha ficado muito legal Deixem nos comentários aqui o que vocês estão achando Dos vlogs aqui no canal É isso aí, rapaziada Agora Esperar o correio bater aqui Fazer o unboxing do Hubzinho pra vocês Acabei de desligar o vídeo aqui E o correio bateu com o Hubzinho aqui Aproveitando então Que já chegou Eu vou fazer o unboxing aqui pra vocês Já é bem simplesinho, tá? É só um Hubzinho Mas eu vou abrir A gente já faz o unboxing aqui Vocês já veem qual Hub eu comprei E já vou também ligar o monitor aqui Pra funcionar Abrir o editor de vídeo pra vocês verem Como vai ficar o setup aqui Com o Hub Então Bora começar a mexer aqui, rapaziada Então é o seguinte Já tô aqui com o nosso Hubzinho Da O Green Já risquei aqui também meu endereço Ele declarou 2 dólares Paguei, se eu não me engano 190 reais Nesse Nesse Hubzinho aqui Pacotinho muito bacana, rapaziada E eu vou colocar aqui pra vocês Na tela agora Quanto tempo demorou pra chegar Se eu não me engano Foram 20 dias Como eu falei O microfone chegou antes Eu comprei ele depois E chegou antes do Hub Esse aqui acabou demorando um pouquinho Mas porém chegou bem rápido também Nada que Que afete aqui Tô fazendo esse unboxing em primeira pessoa Aqui pra vocês Verem certinho comigo E esse aqui É o Hub USB-C Que eu comprei Pra gente poder utilizar No nosso Macbook Eu comprei sem prestar atenção E acabou que ele tá combinando Com a cor aqui do nosso Macbook Ele veio muito bem embaladinho E aqui tem as funções dele As conexões Ele tem até VGA Entrada de áudio Cartão de memória Enfim Vou mostrar tudo com mais detalhes agora Pra vocês Ele passa aqui Imagem até em 4K Tem o Fast Charging Tem o som estéreo E velocidade alta De transferência de dados Esse aqui é um 10 em 1 Eu vou deixar o link pra vocês Na descrição do vídeo Paguei R$189 Se eu não me engano Tava muito ansioso Pra ele chegar Pra gente poder conseguir Ligar o nosso monitor aqui E deixar o nosso setup completo Agora só vai faltar mouse e teclado Mas mais pra frente A gente compra Beleza? Então é isso aí rapaziada Bora continuar abrindo Ele veio muito bem embaladinho E como eu não tenho nada Faca nem nada Pra poder abrir aqui Fica meio complicado Eu vou tentar manter a caixa aqui Sem estragar Na caixa aqui já não tem mais nada Aqui ele veio com Um manualzinho Mostrando pra gente aqui Como funciona E aqui Tá o nosso hub E essa marca o green É muito caprichosa rapaziada Se liga do jeito que eles mandaram Aqui o hubzinho Inclusive com uma Uma capinha protetora aqui E como eu disse Tá ornando com o nosso O nosso macbook E agora eu vou mostrar pra vocês As entradas Ele é USB-C Obviamente Pra gente poder usar No nosso macbook Entradinho USB-C Começando nas entradas aqui Do hub Ele tem um HDMI Aqui Como vocês estão vendo no vídeo Um VGA Pra gente poder ligar Um monitor Que seja um pouco mais antigo Ele tem também RJ45 Que é a conexão Pra cabo de internet Normal Se você não tiver Se sua placa Wi-Fi Tiver prejudicada Alguma coisa assim Você consegue utilizar Através do cabo Aqui tem as entradas Pra cartão de memória Micro SD e SD Mais pra frente A gente comprar uma câmera A gente vai conseguir Passar os dados Pra cá Através dessas entradas Aqui a entrada de fone de ouvido 3,5 Aqui 3 entradas USB-A 3.0 E é isso aí Uma construção muito bem feita Aqui a gente tem uma entrada USB-C também Que acredito que seja Pra carregamento Do macbook Enquanto a gente estiver Utilizando uma das portas ali Aqui na parte de baixo Também tem tudo especificadinho Fone de ouvido Aqui A Ethernet RJ45 Academia Enfim Gostei demais da construção E agora a gente vai plugar no macbook Pra ver se realmente Tá funcionando Se a gente consegue Utilizar aqui Numa boa Demorou rapaziada Já vou inclusive ligar o monitor ali Pra gente poder testar também A imagem Então bora lá Acabei de ligar o monitor aqui Então agora chegou a hora da verdade Como vocês sabem Eu tava utilizando Esses adaptadores aqui Enquanto não chegava Paguei bem baratinho Eles são adaptados Esse aqui é o dungle do mouse Mas esses aqui Eu tava utilizando Pra poder usar SBA Enquanto não chegava O meu hub Paguei acho que R$9 em cada um Mas agora Não precisamos mais Rapaziada Então chegou a hora da verdade Manos Vou tirar aqui o cabo do carregador Pra gente poder fazer O teste mais tranquilo Vou pegar também um HDMI Pra gente já poder fazer A ligação do nosso monitor Assim ele ficou conectado Agora vou caçar um cabo HDMI Pra gente poder ligar O meninão aqui Já conectei Liguei tudo certinho aqui no hub E agora vou mostrar pra vocês Como ficou Já conectei o HDMI Aqui no nosso hubzinho Depois eu vou arrumar aqui tudo certo Vou esconder esses fios Pra deixar de uma forma Mais bonita E funcionou Perfeitamente O monitorzão já tá aqui funcionando Obviamente que ele não tem A mesma definição Do MacBook Então de forma que Eu vou acabar utilizando O monitor de cima Aqui somente Pra linha do tempo Do programa de edição Joguei aqui um vídeo de teste Só pra vocês terem noção Da diferença de tamanho Pra tela do meu MacBook Eu vou acabar utilizando Como eu falei A tela do MacBook Somente pra imagem Pra tratamento de cor E etc Porque meu monitor Não é tão bom Pra fazer isso Porém ele é bem espaçoso Então eu posso deixar Aqui a linha do tempo Na real Eu não sei se o DaVinci Resolve Faz isso Eu acredito que eu consiga Deixar somente A linha do tempo aqui E o meu vídeo O preview do vídeo Aqui embaixo Pra gente poder editar E mexer nas cores Com mais facilidade Mas eu gostei demais Desse hubzinho Qualidade de construção Dele é insana Depois eu vou conectar O resto das coisas aqui Que eu vou precisar utilizar Mas gostei demais Funcionou perfeitamente Vou deixar o link Pra vocês aqui Na descrição do vídeo Caso queiram Esse aqui é 10x1 Então ele tem várias conexões Inclusive se eu não me engano É a versão mais cara Paguei R$190 Mas a parte do nosso setup Ficou assim então rapaziada Deixem nos comentários O que vocês acharam Aqui do nosso setup Agora que o monitorzão Tá funcionando Como eu falei Só falta um mouse pad grande Um mousezinho E vai ficar no jeito Rapaziada Mas é isso aí Funcionou o hubzinho E vou deixar pra vocês aqui O link na descrição Pra vocês acessarem lá Então é o seguinte rapaziada A gente já terminou de montar ali O setup Com o hubzinho Depois eu mostro ele Com mais detalhes pra vocês Mas agora Como eu falei pra vocês Estou indo resolver Algumas coisas No centro da cidade Tenho também A última sessão De fisioterapia E coloquei o celular Aqui no suporte Do celular De GPS Provavelmente a qualidade Tá um pouco diferente Porque eu tô filmando Com a câmera frontal Mas pelo menos No suporte aqui Eu fico com as mãos livres Pra poder dirigir Mas é isso aí Provavelmente também Ele deve estar tremendo Um pouco Porque como eu falei Ele tá no suporte O suporte não é tão forte assim Mas enfim Como eu falei Estou indo agora Na última sessão De fisioterapia Que eu preciso fazer Que pra quem não sabe Eu trinquei O meu cotovelo Tem alguns Alguns meses já E tava tendo que fazer A fisio Pra poder voltar aqui Com o movimento normal Do braço Então eu tô indo Pra minha última sessão aqui Chegando em casa Eu vou ter que gravar Algumas coisas Pra vocês também Inclusive hoje Saiu o vídeo Do Saiu o vídeo Do Do microfone Do nosso 5G2 E quinta-feira Agora Dia 30 De junho Eu já vou fazer o exame Pra começar a trabalhar Na sexta-feira Então agora Vai dificultar Um pouquinho mais A postagem de vídeos Aqui no canal Porque Vídeos assim Por exemplo Durante o dia Eu não vou conseguir postar Porque eu vou estar Trabalhando Mas eu vou dar um jeito Agora a gente também Tem iluminação Então de forma Que dá pra gravar Vídeos durante a noite E a gente vai se virando Eu vou postando aqui Conforme dá Vou improvisando Mas é isso aí Rapaziada Eu tô indo pra fisio agora E mais tarde Eu volto pra casa Tamo junto Então finalizando o vlog Aqui pra vocês Já é outro dia E vocês podem ver Que eu tô utilizando Pra finalizar o vídeo aqui O nosso microfone De lapela Agora vocês vão conseguir ver A qualidade dele Vou tratar o áudio também Pra não ficar Aquele cheadinho Que eu conversei com vocês A respeito E pra finalizar o vídeo Então eu vou mostrar Como ficou aqui Com mais detalhes O nosso setup pra vocês Vocês viram que eu fiz Um unboxing E a instalação Do nosso hub Depois eu precisei Ir na fisio E resolver algumas coisinhas Que eu acabei não conseguindo Gravar nada pra vocês Mas aqui então Tá o menino Que eu tava muito ansioso Pra chegar E assim ficou A nossa mesa de trabalho agora Como vocês estão vendo Ali tá o casezinho Do meu microfone Que a gente tá usando Pra finalizar esse vídeo Um mousezinho E o monitor Ficou muito grande E agora eu abri O meu programa de edição Da Venti Resolve Pra vocês poderem ver Como ficou Grande A minha linha do tempo aqui O suporte vertical Eu já preguei aqui Já colei ele com dupla face E o suporte pra pendrive também Então de forma que eles já estão Fixados aqui Na posição que eu quero Que eles fiquem E assim vai ficar Quando eu comprar um mousepad Um mouse e um teclado externo Pra gente poder utilizar O nosso Macbook Eu gosto demais Essa disposição de setup Quando o Macbook Fica na vertical Fica muito mais clean Obviamente Que ele não tá organizado Da forma que eu quero Eu coloquei aqui Somente pra vocês verem Como fica clean E sem fiação nenhuma Inclusive na parte de baixo Somente o fio de força Aqui que alimenta Os meus filtros de linha Na parte de baixo Da mesa Mas acredito que ficou Do jeito que a gente queria Tô feliz demais com o setup Dessa forma Claro que tem mais investimentos Pra serem feitos Aqui no canal Pra gente conseguir utilizar O Macbook Dessa forma Mas com o tempo A gente vai adquirindo As coisas novas Que a gente precisa E é isso aí Finalizando mais um vlog Espero que vocês estejam gostando Desse tipo de vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se não for inscrito Minhas redes sociais Estão todas na descrição Como sempre Então segue lá Pra poder ficar atualizado Antes mesmo Aqui dos vídeos do YouTube Deixem nos comentários Como tá a qualidade de áudio Agora do final do vídeo E o que vocês estão achando Desses vlogs Que eu já disse Que eu gosto muito de gravar Mas foi isso então O vídeo de hoje foi esse E até o próximo